Música Presidente da República, Atete, Timor-Leste, Ucunã, Besiktinang, Ruanulo, Ona, Maibê, povo se aleirik na fatimba, infraestrutura básica. Música Presidente da República, Francisco Guterres, Luolo, o vice-primeiro-ministro, José Maria dos Reis, Rússua, Ucunã, Insira, Atorralo, Reflexão, Tamba, Masque, Timor-Leste, Ucunã, Besiktinang, Ruanulo, Ona, Maibê, comunidade se aleirik na fatimba, eletricidade, estrada no Bemós. Luolo explica, governação trocamalu do oitavo governo, Maibê, Laibê, na fatimba, desenvolvimento IDNB adequado, onde for benefício da comunidade russi nacional do área rural. A história do Brasil, a família tem que ir pulando para o outro e a estrada, para levar a careta para o hospital. Triste. Triste, temos. Então, o Ita, o Kukuma, a gente não tem a roda, não sei, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ainda não conseguiu a união, mas a união foi para o Itaú. Aí mora o que falta. Eu tinha doutores especialistas, mas os números são o suficiente para colocar e o município será outro. E o subdistrito, os postos administrativos, para o atendimento vai ter uma hora. Problema sério. Aí se convertei ao esse retorno, seja um reclamamento. Então há 120 anos. Agora, a gente não manda, as pessoas as autoridades, mas eles não estão precisando, mas eles estão precisando. Então, eles estão precisando de�erção, a gente está precisando. Eles estão acessando de produtos para o mercado em branco. Mas eles estão precisando de um criado. Nós devemos escolher a você que alguma coisa ou seja feito? o caralho ainda para melhorar. Pois lheu ainda não me lembra. Isso é dado a isso. Vice-primeiro-ministro José Maria dos Reis Mostristi, Tamba, Desenvolvimento, Neberhalau, o primeiro governo do oitavo governo constitucional, se dá for benefício de agubar a comunidade. E ali, o que é que eu estou fazendo agora? O processo é que eu estou fazendo. Também é, o processo é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para mim. Preciso de tirar a pressão do dia, para que eu tenha que ter a via situação direta. E lá, hoje, aqui também, no seu dia 17 e 19, contigo, analisando o polo, com a excelência presença da República de Capete, que está a sua impasse com ele. E também o ator, do nosso tempo não pôde... 2019! E o nosso ator, do nosso tempo não pôde o próximo plano não pôde? Então, quando o nosso tempo não pôde... e mostra desastres de um braçado ao que este quer e de vez de pensar que este quer cáncer e acaba o problema, o estado do corpo, onde se chama o nosso e é problema antiguo dia e é problema oculto dia ou essas pessoas, problema oculto, problema antiguo dia o estado do mundo, o estado do mundo, o estado do mundo e o estado do mundo, o estado do mundo e o estado do mundo, o estado do mundo e a diálogo aberta da delia o luolo o tema, o diálogo ne se buka solução para o problema roto, a maioria da comunidade reclama e o município sia, mac, aldeia, suco, no posto balunto agora se deu acesa a eletricidade, estrada no vemos. Bem-vindos em menis, Almeida dos Santos, GMN e aí e aí e aí